Fala, meu ouvido! Tudo bem com vocês? Com certeza, em algum grupo de amigos, numa conversa entre alguns amigos, vocês já se depararam com essa sigla, VEB. Mas você sabe o que significa? Você sabe de onde veio? Você sabe qual é o significado por trás dessa sigla? Não sabe? Fique aí, então, que eu vou falar agora toda a história por trás. Fala, meu ouvido! Tudo bem com vocês? Então, meu nome é Matheus, como vocês já conhecem. Você não me conhece, você é novato aqui no canal. Muito prazer! Espero que você goste tanto de carro quanto a gente. E, juntamente com o Eric e com o Luiz, nós formamos essa equipe do Movimento por Motores. Estamos aí atrás de difundir conhecimento, trazer novidades e trazer tudo desse mundo automotivo para vocês. Mas bola, galera! E hoje vamos falar um pouco sobre VEB. O que é VEB? VEB é uma sigla para Velha Escola Brasil. Mas para falar um pouco sobre essa Velha Escola Brasil, nós temos que entender um pouco a história do país, do nosso país e do Brasil. O que acontece? Vamos começar no final da década de 60, início da década de 70, onde o Brasil estava passando por uma grande recessão, onde ocorreu o fechamento do mercado exterior aqui no Brasil. Isso, se eu não me engano, posso estar errado, tá? Mas se pode me corrigir. Foi da década de 70 até a década de 90. Onde tudo que vinha de fora foi barrado. Logo, todos os carros que eram importados para o Brasil pararam de ser importados. Fazendo com que a frota brasileira ficasse quase 100% brasileira. O que é fabricado nas terras brasileiras, na terra do Piniquim. É um bandazinho. Os carros que tinham aqui, que eram de fora, eram os carros mais antigos. Mas dali para frente, todos os carros novos eram feitos aqui no Brasil. A sua vez, a maioria. Brasília, Fusca, Kombi, 147, Corcel, Maverick. Todos esses carros. Logo, o que acontece? Como nós, jovens entusiastas, na época também tinha as pessoas que gostam de modificar seus carros, gostam de ter seus carros com a sua personalidade. Como hoje em dia nós temos. Só que com esse fechamento desse livre comércio, vamos botar assim, ficou impossível, na verdade, trazer qualquer tipo de modificação de fora. Então, se você quisesse trazer um jogo de roda de fora, esquece. Só se você já estivesse aqui no Brasil, de algum carro mais antigo, você gostasse de instalar ela. Cara, qualquer tipo de modificação ficou muito restrita. E como todos sabemos, nós não paramos. Nós corremos sempre atrás e queremos fazer nossas modificações e deixar o carrinho com a nossa cara. Então, foi nessa época em que veio a WEB, Velha Escola Brasil. Tudo começou no seguinte, com esse fechamento, alguns grupos de pessoas e tudo mais começaram a ter modificações. E as modificações que eram disponíveis na época eram modificações fabricadas no Brasil, como mesmo eu já disse. Então, o pessoal começou a buscar ideias e formas de deixar o carro legal com peças que estavam aqui na sua disposição. Então, a marca registrada da WEB são rodas pequenas, aro 13, 14, de magnésio, fabricadas pela Escorro, Rodão, se não me engano, era uma marca também que existia na época, que eram rodas pequenas, porque eu vou botar um exemplo, um Fusca. Um Fusca saia com roda aro 15, normalmente, de ferro. As pessoas, na época, diminuíam o seu aro, botaram aro 13, 14, porém com tala muito maior. Eram talas, e duas talas, talas maiores na traseira, menores na frente, com pneus balão, que faziam com que, só para o traçar roda, o carro já rebaixasse. Mas ainda vinha o tombinho de raiz, o tombinho de lei, para deixar o carro com uma pegada bem mais esportiva e bem diferenciada. Isso é uma coisa muito legal de época. Outra coisa também que o pessoal fazia muito era adicionar faróis extras, faróis auxiliares nos carros. Muitas das vezes, igual Chevette, Marajó, esses carros assim, o pessoal costuma botar muito farolzinho quadrado nos para-choques, deixando a frente mais invocada, deixando a frente mais esportiva. Passando para o interior do carro, as modificações eram um pouco mais restritas, porque não tinha muita coisa o que fazer. Uma das coisas que, até hoje, quem leva muito a fundo essa pegada, esse estilo, costuma ainda colocar os rádios de época, o tojo, que era uma coisa fantástica, era uma febre na época, os rádios, que eram aqueles que conseguiam ser sacados do painel, que eram também rádios muito caros na época. O pessoal costumava botar muito eles. Com relação ao estofamento, não era muito modificado. O pessoal costumava muito modificar apenas os bancos da frente, colocando os bancos Procar, o estilo Procar, que era muito forte na época. Até o recado também, mas o recado com um pouco menos de força no mercado. Uma coisa bem legal também se destacar com relação a WEB é com relação a performance, porque nessa época não era muito difundido em relação a carro turbo e tudo mais. Já existia turbinas, já existia, só que não era usado muito em carros de rua. Então, o que o pessoal costumava fazer muito? Modificação de carburador, colocar um carburador maior, era muito utilizado os WEB, ou até mesmo o Solex. Então, o pessoal tirava, com relação aos carros 147 da vida, tirava o carburador original, colocava uma WEB 40, alguma coisa um pouco mais agressiva. Escapamento também. Escapamento era coisa que o pessoal costumava fazer muito, botar cadrão, botar aquele escapamento direto. O pessoal chama, como é que é? Rabo de tatu, os dimensionados 4 em 1. Então, o pessoal fazia essas modificações para deixar o carro com um ronco mais esportivo, mais agressivo. E, ao mesmo tempo, com uma preparação também um pouco mais agressiva. Como eu disse, com relação também ao carburador, eles também vinham com algum tipo de comando, de válvula um pouco mais agressivo, que deixava a lenda dos carros mais agressivas, deixava o carro mais embolando, vamos botar assim. E, na época, o pessoal falava, não era nem aspirado, falava envenenar o carro. Era um termo que eles usavam bastante, e que ainda podemos ver em filmes antigos, o pessoal fala, as pessoas mais antigas também costumam falar esse termo, e é por conta disso. Então, o pessoal começou a pegar essas modificações, essas peças que vieram disponíveis na época, e começar a modificar para os seus carros. Então, aí criou a WEB, Velhos Fala Brasil. Velhos Fala Brasil, porque todas as peças que eram utilizadas, e são utilizadas até hoje nesse estilo, são peças 100% brasileiras, são peças de época, são peças antigas, ou reproduções de época, porque hoje em dia tem muitas empresas fazendo rodas, réplicas, mas com material menos perigoso, porque sabemos que rodas de magnésio, ela tende a se esquentar, pode até explodir, então é uma coisa perigosa. Então, existem agora ligas melhores, mais seguras, mas com a mesma pegada, rodas pequenas, com pneus grandes, e carros baixos. Eu vou deixando aqui do lado, vocês vão estar vendo aí, várias fotos do que eu vou falando, que fica mais fácil para ilustrar. Então, é uma coisa muito legal, primeiramente, que esse estilo é 100% brasileiro, então nós temos que salvar o que veio da nossa terra, eu acho muito legal, na época, até hoje, nós vemos muito esse estilo focado nos Hércules, Fusca, Brasília, nós vimos muito, eu sou louco por Brasília nessa pegada, se Deus quiser, Deus me permitindo, eu vou ter uma Brasília com essa pegada, com esse modelo de roda pequenininho e tudo mais, e, gente, existem outros milhões de estilos, todos com sua descendência em outros países, podemos ver o europeu, o Eurolook, nós temos até as pegadas mais de porte, que é voltada para mais esportivo, temos os Callooks, os Calstyles, tem relação aos Hatlooks, que são, cada um tem uma época de criação diferente, e um porquê que aconteceu, podemos ver um exemplo, falo bem rápido aqui, bem sucintamente, sobre os Hot Hots, lá nos Estados Unidos, foi criado os Hot Hots, tipo, esse estilo, por conta de, os militares, na época, estavam vindo da guerra, não tinham muito dinheiro no bolso, o que eles podiam comprar, seria os carros, um pouco mais antigos, mas a modificação que eles tinham também, não era, eram caras, e não era muito fácil acesso, o que eles faziam, depenavam os carros, colocavam o motor de outros carros naqueles, e botavam para andar, entendeu? É esse a pegada, da mesma forma tem os Lowriders, cada um tem uma pegada, cada um tem uma identidade diferente, e o WEB, Velha Escola Brasil, é a pegada brasileira, é a pegada do piniquinho, ou seja, assim, e uma curiosidade também, é que vocês podem reparar, que algumas pessoas, que seguem esse raciocínio de WEB, costumam, sempre tem um adesivo tuba, no vidro, esse tuba, foi o primeiro grupo, o primeiro grupo de carros, 100% WEB, que foi criado, para representar essa, na época em que isso era, foi criado, foi o grupo que mais representou, essa pegada, então, cara, é muito legal, eu acho muito bacana, se vocês quiserem, mais vídeos como esse, eu precisaria, eu sentiria honrado, em falar sobre outros tipos, de modificação, outros tipos de pegada, automotiva, mas a WEB, eu acho legal destacar, e ser a primeira, porque é brasileira, é a nossa terra, é a nossa raiz, foi criada, pela gente, por gente como a gente, fez bola galera, espero que vocês tenham gostado, espero que tenha ajudado vocês, agora vocês podem chegar, no grupo de amigos de vocês, e falar, pô, você sabe o que é WEB? você sabe o que é Velha Escola Brasil? você sabe de onde veio, como surgiu? se não sabe, agora é a hora de passar, essas informações diantes galera, espero que vocês tenham gostado, espero que tenha ajudado vocês, eu peço, se você não deixou ainda, deixa aquele like, para a gente, que vale muito, e, estou aqui sempre trazendo informações bacanas, informações novas, então vale muito a pena deixar o like, e, se inscrever no canal, e, apertar o sininho, para receber todas as notificações, beleza galera? e, é basicamente isso que eu queria falar hoje, espero que vocês tenham gostado, um forte abraço, e até a próxima!